Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Igor Câmara, lá de Aracaju. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Charles. Espero que a gente possa fazer uma reflexão interessante nesse livro tão importante que você vai comentar. Com certeza. Gratidão. Nós agradecemos a sua disponibilidade de trazer sua leitura sobre essa obra para todos nós. O Igor, ele é o atual diretor-presidente da Editora Teosófica, ele é empresário, membro da Sociedade Teosófica e participa, inclusive, de vários livros. Vários livros você contribui, né, Igor? Acaba fazendo o prefácio da obra. Então é isso. A gente lê e às vezes há necessidade de fazer os prefácios. A gente faz o prefácio sempre tentando mostrar, né, a importância da obra, a importância do conhecimento espiritual para a nossa perspectiva, né, de crescer espiritualmente. Sermos pessoas melhores, né, mais virtuosas e que a gente entenda melhor as questões humanas, de uma forma geral. A obra que o Igor escolheu para falar hoje é uma publicação da Editora Teosófica intitulada A Chave para a Teosofia, uma obra de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, que foi considerada, né, por muitos, a fundadora do movimento teosófico moderno, cofundadora da Sociedade Teosófica. E A Chave para a Teosofia é um livro bem interessante. É um livro pelo qual muitos começam a estudar, né, Igor? Ele foi um dos últimos livros que a Blavatsky escreveu e, justamente, ele tinha a proposta de auxiliar o estudante no entendimento das outras obras dela, que são muito volumosas. Então, a Blavatsky escrevia muito, não só livros, como artigos e vários textos. E a Chave para a Teosofia foi, praticamente, uma síntese que ela criou nesse formato de perguntas e respostas para auxílio, né, de todos os estudantes. Igor, quais são os temas abordados na obra e como que ela pode auxiliar o buscador espiritual? Sim, então, você... eu escolhi esse livro porque eu acho que é um livro fundamental para todas as pessoas sendo membro da Sociedade Teosófica ou estudante de espiritualidade ou uma pessoa buscadora da verdade ou uma pessoa que está querendo entender um pouco mais. Eu vou falar aqui, né, já que você perguntou, sobre os temas que ela aborda nesse livro e depois eu comento um pouco mais sobre o mesmo. Veja, ela fala aqui, né? Teosofia e a Sociedade Teosófica, no primeiro capítulo. No segundo, Teosofia Exotérica, ou seja, externa, exterior e esotérica, ou seja, interna. Ela explica um pouco sobre esses termos. É interessante que é uma linguagem super simples, apesar de ter algumas palavras que, às vezes, não é do cotidiano de uma pessoa que está aqui nos assistindo pela TV aberta, mas você lendo, você vai começar a entender e vai ter facilidade para ter um entendimento sobre esses termos. Porque todo mundo, quando começa a ler sobre teosofia, sobre espiritualidade, tem um pouco de dificuldade no primeiro momento. Isso é natural, mas depois que você vai lendo, você vai assistindo, você vai ver que tudo vai se encaixando e você vai entendendo. Então, no terceiro, ela fala o sistema do trabalho da Sociedade Teosófica, as relações da Sociedade Teosófica com a teosofia, as doutrinas fundamentais de teosofia, ensinamentos teosóficos sobre a natureza e o homem. Muito interessante esse capítulo. Sobre os vários estados de pós-mortem. Quem é que não tem curiosidade para saber o que acontece depois da morte? Então, Blavats, que era uma ocultista, que era uma pessoa que tinha poderes latentes, muito desenvolvidas, a gente pode comentar sobre isso rapidamente. Ela catalogou e explicou para muitas pessoas, muitos questionadores, muitos membros de outros países, eu vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre esses estados e ela aqui explica. É bem interessante esse capítulo. Sobre a reencarnação ou o renascimento, sobre o Kama Louca e o Devak-chan, sobre a natureza do nosso princípio pensante, sobre os mistérios da reencarnação, o que é teosofia prática, sobre o conceito errôneo a respeito da Sociedade Teosófica, e no último capítulo, os Mahatmas Teosóficos, e tendo uma conclusão, o futuro da Sociedade Teosófica. Então, é um livro, como você comentou, já falando um pouco sobre ele nesse primeiro bloco, muito interessante, muito esclarecedor, nos ajuda muito ao estudante. Esse foi um dos primeiros livros que eu li, antes mesmo de ser membro da Sociedade Teosófica. Foi um dos primeiros livros que eu tive contato e me ajudou muito, porque eu já tinha lido alguns livros de outros escritores teosofistas, mas esse daqui de Blavatsky me ajudou demais, porque eu tentei ler, comecei a ler A Doutrina Secreta, e aí eu tive muita dificuldade no início. Então, eu parei aquela leitura naquele momento, fui ler outros livros, e esse livro aqui, ela responde várias questões basilares, e essas respostas ajudaram a uma perspectiva para que depois eu pudesse pegar outros livros um pouco mais profundos, um pouco mais densos, e pudesse entendê-los de forma mais palatável. É um livro que é muito fácil, Blavatsky estava no final da vida dela, ela já estava mais de dois anos, ela terminou desencarnando, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o penúltimo livro que ela escreveu. Todo mundo tem que entender que naquele período da história, o materialismo estava predominante no mundo, e justamente a vinda de movimentos espiritualistas, foram dois dos principais movimentos espiritualistas que surgiram naquela época, que foi o espiritismo de Allan Kardec, que na verdade existia todo um movimento completamente, ele que organizou, porque na verdade existia um movimento espiritualista em Nova Iorque, que foi onde o coronel Walcott conheceu Blavatsky, Blavatsky em uma reunião mediúnica, ela falou, muitas dessas coisas que estão aí são completamente equivocadas, as pessoas interpretam esses fenômenos aí, e não é da forma como eles pensam. Ela falou isso para um espírita, porque ela era espírita na época, de muito conhecimento, que era o coronel Walcott, e ela provou para ele, vai acontecer isso, 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 vou explicar para você, isso aconteceu por causa desse fenômeno, porque ela tinha todos esses poderes latentes, ela tinha desenvolvido, ela tinha trabalhado e ela tinha essa expertise, então ela conseguia entender tudo o que estava acontecendo naquele local, quando era charlatanismo, porque também existia o charlatanismo, ou quando eram coisas que as pessoas achavam, não, isso aqui são espíritos desencarnados, não, não são espíritos, são outras coisas. Aí ela explicava, explicou para ele, e ele começou a se interessar por ela, e viraram realmente irmãos de alma, e trabalhadores incansáveis, depois fundaram a Sociedade Teosófica, que foi uma sociedade que foi fundada justamente para poder esclarecer e mostrar para a humanidade, de uma forma geral, que nós não somos só matéria, e que mesmo o espírito, os fenômenos, existem coisas muito mais sutis e que precisam ser estudadas da forma correta, para que você não seja levado por um entendimento errôneo, equivocado. E Blavatsky, com todo o seu conhecimento, com toda a sua dedicação, e por ter esses poderes latentes desenvolvidos, ela conseguia explicar, colocar no papel, e com isso foram centenas, milhares de pessoas que procuraram ela durante o tempo que ela esteve viva. e até hoje é a maior referência, porque ela é muito contundente, quando ela dá uma informação, você pode refletir, pode analisar, você vai entender. Então, esse livro é justamente essa coletânea, novamente falando, dessas perguntas e respostas, ela organizou para que, quando ela desencarnasse, tivesse um livro que facilitasse a todas as pessoas a entender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre teosofia, sobre essa sabedoria perene. Então, eu acho que essa primeira reflexão é para que todo mundo que ainda não leu, ou que já leu, possa ler novamente. Eu estava lendo, ontem a gente teve uma reunião aqui na minha cidade, e a gente estava lendo um capítulo falando sobre essa questão dos fenômenos espiritualistas, e as respostas delas são magníficas. Então, eu convido todos a estudar e refletir sobre esses temas. Ah, legal. Pois é, o Igor citou as cartas dos Mahatmas, que são documentos históricos que estão disponíveis para consulta na biblioteca britânica, em Londres. E essas cartas, então, para quem não está familiarizado, foram cartas dos mestres de Blavatsky, Mahatmas era como ela chamava esses mestres, as grandes almas. E eles trocaram cartas com muitos estudantes da época. Inclusive, a editora teosófica tem, publicado em dois volumes, as cartas dos Mahatmas para a Pesine, e também cartas dos mestres de sabedoria, que tem outras cartas também trocadas nesse período aí da fundação da sociedade teosófica. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Igor Câmara, lá de Aracaju, sobre a obra A Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Petrovna Blavatsky, publicação no Brasil pela editora teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista Impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para viver melhor. Hoje conversando com o Igor Câmara, lá de Aracaju, Sergipe, falando sobre o livro A Chave para a Teosofia, obra de autoria de Helena Petrovna Blavatsky e publicação no Brasil pela editora Teosófica. Igor, para quem não conhece a obra, o título é A Chave para a Teosofia. Acho que aqui nós teríamos duas perguntas importantes. Primeiro, que chave é essa? E segundo, o que é essa tal de teosofia? Quem nunca ouviu falar? E mesmo muitas pessoas que já ouviram falar têm dificuldade em entender qual é esse termo. Então, inclusive, se a gente pegar o livro aqui na página 13, começa justamente... Esse é o subtítulo, o significado do nome. Então, há os questionamentos se a teosofia, se ela é uma seita, uma doutrina religiosa, e também qual o significado do termo. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Vou usar as palavras da própria Blavatsky, né? Porque é um livro de perguntas e respostas. Por isso que eu digo que é um livro muito fácil de você estudar e de você assimilar os conhecimentos. E, pessoal, não se engane. Todo conhecimento espiritual, tudo que a gente para para estudar, para refletir, engrandece a nossa alma, faz com que a gente amplie, né? Todo conhecimento amplia a nossa consciência, amplia o nosso saber. Por isso que a gente fala na sociedade teosófica, sociedade teosófica, né? Uma sociedade que é, falando um pouco sobre teosofia e sociedade teosófica, às vezes as pessoas confundem, né? Então, eu vou falar um pouco sobre os dois. Sociedade teosófica é uma sociedade que é, que existe, né? Pessoas de todas as religiões ou de nenhuma religião. Você, para ser membro dessa sociedade, você pode ser católico, evangélico, espírita, budista, hinduísta, ateu, né? Você pode ser agnóstico, não há problema. A única questão que precisa, que exista, é o respeito, né? A crença alheia. Você tem que ter um sentimento de fraternidade universal. Você, tendo esse sentimento de fraternidade universal, você pode sentar com uma pessoa que pensa diferente de você e você pode estudar e refletir sobre um determinado aspecto. e esse trocar de experiência, né? Uma pessoa que pensa, uma pessoa que é mais cristã, né? Que gosta mais do evangelho, outra pessoa que gosta mais do hinduísmo ou do budismo, essas reflexões em conjunto fazem com que você possa crescer, inclusive, no seu próprio pensamento da religião que você tem. Abre o seu conhecimento. Então, para que você possa ser membro da sociedade teosófica, que é essa sociedade, né? Você tem que ter a fraternidade universal. Você veja que já foi uma coisa extremamente avançada, né? Para a época que Blavatsky fundou a sociedade, porque você teria que ter, já naquela época, aquelas pessoas, um sentimento de amor, de compaixão, de respeito. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, talvez a palavra certa não seja infelizmente, né? Porque existem pessoas que são sectárias, que elas entendem que a sua religião é que vai gerar salvação. E quando nós começamos a estudar, né? Todas as religiões comparadas, que esse é um dos, um dos princípios da sociedade, né? Estudar as religiões comparadas, Filosofia, ciência, religião. Você vê que o conhecimento humano, a sabedoria, está em diversos, em diversos grupos, em diversas religiões, em diversos sábios. E todos esses sábios, todas essas religiões, têm algo a acrescentar na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Então, você vai estudar sobre os Vedantas, né? Você vai estudar sobre o Mahabharata, lá da Índia. O Bhagavad Gita, que é um livro que está dentro do Mahabharata, que fala sobre princípios muito interessantes para despertar espiritual. Você vai estudar sobre Cristo, né? De uma forma mais profunda. Você vai ver o Sermão do Monte. Você vai fazer essas reflexões, vai pegar outras reflexões e você vai crescer espiritualmente. Então, se você tem essa vontade e esse respeito, você pode se tornar membro da sociedade. E você, sendo membro, você vai fazer parte de grupos, você vai poder fazer parte de encontros que a gente traz pessoas do mundo todo para falar sobre determinado aspecto. Agora mesmo, daqui a uma semana, a gente vai ter um encontro, a Escola de Inverno, que a gente sempre tem no final de junho, julho, julho, na verdade, em que a gente tem um instituto, lá no instituto a gente tem cachoeira. O Charles sabe muito mais até do que eu, apesar de eu já ter ido muito, ele morou lá durante um tempo e lá nós temos cachoeiras, nós temos uma natureza belíssima e vêm pessoas do mundo todo, teosofistas da Índia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Itália, de todas as partes que têm membros da sociedade e nós estudamos sobre um determinado tema durante uma semana. Então, a gente vai ter esse encontro e você, sendo membro, você tem acesso a uma literatura, você recebe, sempre tem um material que a gente publica. Eu até recebi essa semana, que é esse livrozinho, essa revista aqui, que tem várias reflexões e também, o mais importante, eu acho que é o contato com a Egrégora, com outras pessoas, para que você possa crescer e aprofundar. eu estava falando sobre isso, até para despertar talvez o interesse de pessoas que estejam vendo a gente na televisão ou na internet e pelo YouTube. Chegou um novo estudante lá no nosso grupo e ele chegou cheio de perguntas, querendo saber de tudo. Eu disse, calma, tem muita coisa para você estudar, aprender, tem muito conhecimento. A sociedade teosófica tem uma literatura muito vasta e que essa literatura a gente nos auxilia muito na nossa perspectiva e percepção do autoconhecimento e assim da sabedoria. E aí vem a sua pergunta, o que é teosofia? Aí eu vou ler o que Blavats aqui escreveu. Qual o real significado do termo teosofia? Sabedoria divina. teosofia ou sabedoria dos deuses. A palavra, ele fala aqui, significa um deus em grego, um dos seres divinos. Certamente não deus no sentido atribuído em nossos dias ao termo. Portanto, não é sabedoria de Deus, como traduzido por alguns, mas sabedoria divina, aquela possuída pelos deuses. O termo existe e sabedoria há muitos milhares de anos. Então, ela já começa a falar, porque o conceito que algumas religiões e algumas pessoas têm sobre Deus, ela já começa a refletir que é um pouco diferente do que é sabedoria divina. O conceito de Deus é um conceito bem interessante que a sociedade teosófica que Blavats coloca em alguns livros e é bem interessante a nossa reflexão. Mas não vamos nessa seara agora. Vamos falar sobre o livro especificamente. sabedoria divina é todo o compêndio da sabedoria perene, existente, em todas as épocas. Não é uma coisa atual da agora. Não é uma coisa de um milênio atrás. Não. Sempre existiu e sempre existirá. Mas a teosofia em si é esse compêndio perene que está, que não é falado por mim, que não está especificamente em livros. os livros nos auxiliam para que a gente possa ter o conhecimento. Mas a gente vai ter que acessar essa sabedoria divina que está num patamar muito mais avançado e que está presente em todas as eras. O conceito de Deus, já que você falou apresentado para o Blavatsky, ele, em muitos aspectos, ele se aproxima muito do conceito de espinosa. Muita gente já ouviu falar ou já teve contato. Aquela visão do monismo dos gregos, então, da unidade da vida. E na Índia, você tem as tradições não dualistas, Budvaita. Então, é um conceito diferente do que nós estamos acostumados, essa visão antropomórfica de um Deus que é um personagem e que julga e que castiga. Então, é uma visão diferente. É um Deus mais... Uma divindade mais impessoal, mais onipresente, que não necessariamente interfere tanto. Você entrou numa questão que é um pouco, vamos dizer assim, polêmica, mas Blavatsky fala de acordo com o conhecimento. Você falou sobre o monismo aí, perfeito, sobre espinosa. Peguem o conceito de Deus de espinosa, coloquem lá na internet, no Google, e vocês vão ver que é um conceito que você traz à divindade. Porque todo mundo fala que Deus é onisciente, onipresente. Se Ele é onisciente e Ele é onipresente, Ele está dentro de nós. Nós não estamos separados dEle. Até porque, se nós fôssemos separados dEle, Ele seria uma entidade à parte, não seria Deus. Então, como é que a gente concilia isso tudo? Então, existem todas essas perspectivas, percepções, em que outros seres que passaram a vida toda meditando, orando, jejuando, que conseguiram uma sese mística. O que é uma sese mística? Uma comunhão. Na Igreja Católica chama-se graça, uma conexão com o divino que está dentro dEle, que nós somos divinos, com o que está fora. Na verdade, o que está fora e o que está dentro é só uma questão de perspectiva. Tudo é unidade. O próprio Jesus Cristo, já que você comentou sobre isso, Charles, comentou, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Veja, vós sois deuses. Jesus falou isso. Então, a gente pode refletir que todos nós poderemos despertar, desenvolver, acessar níveis que, às vezes, estão atentes em nós e que a gente, às vezes, ou que a gente não consegue perceber. Como é que a gente faz para acessar isso? Então, eu faço o convite para que vocês possam estudar A Chave para a Teosofia e outros livros da Editora Teosófica. Eu, como presidente da editora, não posso deixar de fazer a propaganda. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Igor Câmara, lá de Aracaju, Sergipe, sobre a obra A Chave para a Teosofia, de autoria da Helena Blavats, publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Igor, gratidão pela sua participação. Muito obrigado. Gratidão, pelo convite. E, quem sabe, no futuro próximo, a gente já faz um novo programa com outro livro interessante como esse. Muito obrigado. Com certeza. Aos que nos assistiram, gratidão pela audiência. e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro.